Agora o que eu vou fazer, eu vou começar a puxar os recursos né, então ele já tem algumas coisas aqui, por exemplo essa imagem do .2D, tem o íconezinho da aplicação que você pode mudar e tem o playlist aqui né, o que eu vou fazer, eu vou criar uma pastinha aqui e vou importar algumas imagens aí de outros projetos né, então eu vou importar aquela imagem da bola né, eu vim aqui no desktop, eu tenho um jogo que a gente já publicou que eu chamo de baixada, eu vou pegar aqui a minha bola, essa imagem da bola, e tem uma outra coisa que eu quero pegar aqui, que é um sprite sheet, esse daqui tá bom, é uma setinha animada, dá pra fazer algumas animações, dá pra fazer umas coisas bacanas. Eu vou pegar esses dois, eu vou selecionar aqui pra ele copiar os itens pela minha pasta, cheguei um outro projeto, e ele copiou aqui as imagens. Vou começar carregando essa seta verde, que é uma animação, uma animação é bem bacana de fazer com um sprite sheet né. Então o que eu vou fazer primeiro, eu vou carregar aquele sprite sheet né, então pra criar aqui a nossa animação, primeiro eu preciso carregar aquele meu sprite sheet né, que aqui a gente chama de diáfras, alguma coisa assim, um pouco. Então eu tenho que ter um Atlas Sprite Manager, que é o cara que vai carregar o meu sprite sheet. Isso daqui eu uso uma função, que é o construtor dele, chama SpriteManagerGridFile. Onde eu passo pra ele aqui a capacidade, ou seja, a quantidade de frames que existem dentro desse arquivo, no caso são 8. que eu uso uma animação. Bom, feito isso eu preciso criar o meu Atlas Sprite, que é o cara que vai ser a setinha de fato, então eu vou chamar ele de seta. E isso daqui, eu tenho um construtor, chama o SpriteWithAct. Por que com retângulo? Porque você tem que especificar qual que vai ser o tamanho de cada um dos frames. O 00, vai começar o 00 e ele vai ter aqui, como eu já sei, 45 e 40. 45 de largura e 40 de altura. E aqui no segundo parâmetro eu faço o menu. Bom, esse vai ser o meu sprite, só que pra ele ser animado, eu precisaria de um outro cara do tipo Atlas Animation. Eu vou chamar esse cara aqui de anim. E vou usar um inicializador aqui. animationWithName. Posso dar qualquer nome aqui pra animação, se você for controlar, né? E o delay seria o tempo de cada frame, né? o tempo que ele demora pra mudar de frame pra ir pro próximo, tá? Essa animação, então, eu vou colocar como se ela tivesse 20 frames por segundo. Então, daria um valor mais ou menos de 0.05 ou 5 centésimos em segundo. É importante lembrar que esse valor é segundo, né? E agora o que eu preciso fazer? Essa animação não tá pronta, eu preciso falar pra ela quais são os frames, né? O que são os frames? Cada retangulinho de dentro do meu sprite sheet que tenha 45 por 40. Ou seja, começando do 0, indo pro 45, pro 90 e assim por diante. Então, é mais fácil eu colocar isso dentro de uma estrutura de repetição, né? Eu inicio aqui a gente igual a 0 e menor que 8, que é a quantidade de frames que eu tenho, e mais e mais. E aqui dentro, o que que eu faço? Eu vou adicionar, dentro da minha animação, os frames passando pra ela o valor, né? A posição do meu retângulo. Então, o primeiro seria no 0, 0 e aqui 45 por 40 nunca vai mudar. O que vai variar aqui dentro é o meu x, né? Porque uma hora ele tá no 0, a outra ele vai estar no 45. Vamos olhar aqui. Aqui seria o retângulo do 0, aqui seria do 45, aqui seria do 90, aqui do 50 e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que variar isso aqui conforme o meu i, né? Então, se i for igual a 0, vai ser 0. Se i igual a 1, é 45. Então, tá claro que isso aqui vai ser i vezes 45. E aí eu estou adicionando os meus frames, né? O próximo passo é a gente adicionar as coisas dentro da cena, né? Então, como é que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente pega a nossa seta e coloca dentro do manager. Vou adicionar a minha seta, que eu posso tirar fora, tá? E o meu manager eu adiciono dentro da cena agora. Então, eu vou adicionar o meu manager aqui. Posso colocar aqui o meu z. Então, por exemplo, se o meu label tivesse no 0, o meu manager aqui, está aí no 1. Eu vou colocar aqui. Você pode mudar essa ordem e tudo, mas os números maiores sempre vão aparecer na fonte, tá? E a gente pode setar depois a posição dessa seta. Mas, por enquanto, vamos colocar a seta no meio da tela. Então, ccp, 160, 240, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. Bom, no caso, ele mostra a seta, mas como vocês estão vendo, não está animando, não está fazendo nada. Isso porque a gente precisa criar uma ação que usa essa animação. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria aqui uma ação. No Coco é legal porque tem várias ações que você pode configurar, mais ou menos igual ao Flash. Eu vou chamar de animation, que é uma ação. Aliás, não é animation, é animate. E aí eu passo para ele a animação que eu configurei. Apesar de eu ter configurado essa animação, eu não falei que ela vai rodar em cima da seta. E aí o que eu faço? Eu mando a seta rodar essa animação. Agora, se a gente rodar isso, praticamente vai ser igual a nada, porque ele vai rodar uma vez só e vai parar. Porque essa é uma ação finita, né? Ele faz animação, a quantidade de frames é finita. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que repetir essa ação. É legal no Coco, porque ele tem uma outra ação que se chama Repeat Forever. Que pode repetir ações finitas. Então, eu uso assim o construtor de action with action e passo para ele o animate. Ele vai ficar repetindo essa animação para sempre. Está aí o meu sprite sheet animado. E aí o canal.